Os alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ainda podem fazer alterações nos contratos. O prazo foi prorrogado até 15 de outubro. No período de alterações, podem ser feitos pedidos como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. O procedimento deverá ser feito pelo sistema informatizado do FIES.